Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso. Hoje um vídeo super diferente, vai ser um vlog, um diário de viagem, né? A gente tá indo pra Brotas, interior de São Paulo. Mas é uma viagem super curtinha, mas super deliciosa pra quem é aqui de São Paulo, interior. É um lugar super legal pra ir no fim de semana, curtir um pouquinho, descansar a cabeça e sair desse ambiente urbano. Tô aqui com o Lucas, já dirigindo, tamo na estrada já a caminho, a gente já passou no mercado e já fez uma curva bastante... O que você tem a dizer sobre essa curva? Eu esqueci que eu tinha que virar aqui. Mas a gente já passou no mercado, já pegou um monte de coisinha pra levar, energético, água com gás, água, um monte de coisinha e estamos a caminho. A viagem é umas 3 horas daqui da nossa cidade, né? Eu sou de Franca, então umas 3 horinhas até chegar lá, a gente tá indo de carro mesmo. Lá tem piscina, tem ofurô, tem um monte de coisa. A gente tá indo com a intenção de descansar e nadar. Mas assim, tá chovendo bastante, então vamos ver como que vai ser o desenrolar dessa história. Depois eu mostro pra vocês, a hora que a gente chegar lá, o chalé é super bonitinho, super romântico. Porque assim, ontem foi o aniversário do Lucas e antes de ontem foi o nosso aniversário de 8 anos de namoro... 8! 8 anos de namoro. O que você tem a dizer sobre isso? Parabéns pra nós. Cadê a minha aliança? Chegamos no nosso destino, gente. Estamos em Brotas. A gente ainda não vai fazer check-in na pousada, porque o check-in é às 13 e agora ainda não. Deu uma hora da tarde. A gente vai parar pra almoçar primeiro. A gente já vai almoçar aqui na cidade, em algum restaurante. A gente vai naquele restaurante ali. Chama Camilo Restaurante. Vou mostrar pra vocês ali. É bem bonitinho de tijolinho, ó. Bem rústico. Eu não deixei o Lucas comer pra eu filmar primeiro o prato dele. Gostoso. O restaurante é bem grande até. Tem essa parte aqui de cima, ó. Opa! Tem essa parte aqui de cima, que é decoradinha. Tem essas luzes bonitinhas. E aí a gente tem um andar lá de baixo, que é onde a maioria do pessoal come. O restaurante é bem grande. Lá na frente tem o buffet. Além dessa parte aqui de baixo e essa parte aqui de cima, a gente tem também essa vista que dá aqui pra praça da cidade, que tem um coreto, tipo, bonitinho. Dá lá pra essa rua bonitinha. E agora eu vou comer que eu tô com fome. Tô com fome? Tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Oi gente, agora é três e meia mais ou menos, a gente almoçou, depois a gente descansa um pouquinho, tem o furô no quarto que a gente escolheu, então a gente ficou lá um pouquinho descansando, depois a gente tomou um banho e agora a gente está andando aqui pela pousada, está muito lindo, está super verde, eu não achei que ia estar tão verde assim, mas é porque tem subido bastante, está muito lindo, eu vou mostrar para vocês. O chalé que a gente está é aquele ali, é o 121, chegou um casal junto com a gente e eles são nossos vizinhos de chalé, mas é bem quietinho, não dá nem para escutar os vizinhos, tem alguns outros chalés ali, pelo visto estão todos ocupadinhos e lá embaixo tem uns maiores para a família e tal, e ali tem uns menorezinhos que são mais para casais. Gente, é um gatão preto ali, ó. Está nem aí para nós. A gente está aqui na piscina agora, que horas são mesmo? Umas três e meia. Está só a gente aqui na piscina, tem um moço ali no furô, mas ele não está nadando, ele está só no furô, ali no cantinho, e agora tem mais uma pessoa. Mas por enquanto a gente está sozinho aqui. A água está gostosa, né? A gente está só molhando os pezinhos por enquanto. Eu vou nadar, você vai nadar? Eu vou nadar. Está uma delícia. Hum, está boa? Agora está bom. Eu não sei dar ponta. Que triste. O que você está em conta? Bom, eu sabia quando eu era magro. Eu não aprendi. Agora eu não dou ponta, eu dou gota. Está frio? Um pouquinho. Você tem que tentar dar uma ponta? Eu não sei dar ponta. É só tentar. Um, dois, três. A hora que você estiver tombando, você pula para frente, entendeu? É só tomba. Uma barriga. O que você está? É me engano. Uma barriga. É me engano. Uma barriga. Uma barriga. Falar. 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 . . . Música Música a gente nadou bastante né eu aprendi a fazer várias coisas aprendi da mortal aprendi da ponta mas aqui custo minha barriga tá toda manchada de vermelho muito vermelho eu dei várias barrigadas antes de conseguir dar uma ponta mais ou menos decente nadamos muito a hora que a gente estava bem friozinho assim né aí agora tá saindo um solzinho aqui tá bonito também vamos tirar uma foto a gente chegou na recepção e perguntou se o size que tem aqui foi uma espuma aí a moça falou que é só pingar um pouquinho de shampoo aí a gente pingou dois vidrinhos assim de shampoo que tem no quarto e aí como é que fala transbordou tudo a espuma a gente encheu de espuma tudo aqui mas ninguém pode saber aí você vai postar no seu canal para ninguém saber é que a bolha tá desligada ó vou ligar gostoso a espuma vai crescendo tudo bem entendi quando pegar pau vai cozinhar os amigos na panela olha que eu fiz galera a pousada vai nesse vídeo depois e agora são quase nove horas da noite a gente ficou muito tempo na piscina depois a gente ficou um tempinho descansando no ofuro e agora a gente vai jantar alguma coisinha a gente procurou alguns restaurantes mas a gente optou por comer hambúrguer a gente acha uma hambúrgueria que parece que tem smash e para quem não sabe a especialidade do Lucas é fazer smash e comer smash e comer então a gente tem experiência com vários smash lá de branco super gostoso e aí a gente quer experimentar e ver qual é que vai ser e é rápido e eu tô com sono é a gente tá bem cansado a voz tá até meio fanha porque a gente nadou de dia e tava não tinha sol assim a temperatura tava vinte e dois graus frio é tava friozinho fora da piscina e eu fiquei entrando saindo né como vocês puderam ver pela ponta né tô com a barriga bem vermelhinha mas tá tudo bem e aí a gente tá morto de cansaço ainda mais pegou estrada e tal né aí a gente vai comer agora a gente tá aqui no restaurante a gente é muito bonitinho aqui dentro todo bem decorado aquela paredinha ali ó super legal para tirar foto tijolinho ali a vista tudo muito bem decorado o preço eu achei ok também ainda mais por ser cidade turística e é bem na avenida principal da cidade eu sei o que tem um novo levar chica do oi gente bom dia agora é umas oito e meia né a gente tá a gente tá indo tomar café ontem a gente jantou depois a gente voltou começou a assistir um filme e dormiu aí agora a gente tá indo lá tomar café o café ele é incluso na estadia né quando você reserva faz o pagamento café da manhã é incluso é bem legal tem muita coisa vou mostrar para vocês lá e aí e aí A gente já tomou café da manhã, a gente comeu bastante, o que que você comeu? Mil coisas. A gente comeu pão de queijo, a gente fez misto quente, a gente usou a sanduicheira, a gente usou a torradeira, a gente comeu bisnaguinha com Nutella, o requeijão daqui a caseira, a gente fez dois sanduíches, a gente comeu ovo mexido, tomou café preto, compadre caputino e suco de acerola. Basicamente foi isso. Aí agora a gente tá jogando pingue-pongue. E eu tô ganhando. Tá 8x6 pra mim. E eu comecei a perder, não virei. E aí a gente jogou pingue-pongue, o Lucas ganhou as duas partidas. E aí a gente tá descendo agora aqui numa parte que é toda arborizada, olha, olha como é lindo. Tem muito verde aqui. Aqui na frente tem esse trilhinho que dá pra descer lá embaixo, a gente tem um rio e aqui tem essa ponte com esse laguinho artificial. Olha o peixe. Nossa, tamanzão. Isso aí frito. É um salmão. Carpa? Dá pra comer carpa? Ah, tudo dá pra comer, se pôr na boca, mas tiver engolido. Nossa, velho, que tamanzão de peixe. Não, não, tá só de peixe. Não deu certo. O lugar foi destruído. O lugar são 10h30, a gente veio dar uma voltinha na cidade. A gente viu um lugar que tá escrito que tem sorvete de queijo. O Lucas gosta muito de queijo. E de coisas agredosas. Aí a gente vai ver se a gente acha. Vou contar pra vocês uma coisa muito triste. Quando eu era criança, eu gostava muito de uma queijadinha que tem lá em Franca, que tinha num mercado específico. Aí eu cresci e mudei de bairro. Quando eu voltei desse bairro, a queijadinha não era a mesma. E aí eu nunca mais achei uma queijadinha tão boa. Aí agora, neste momento, estamos aqui em blocos. E a gente tá numa especialeria, que tem doce de leite, doce de goiabada, um monte de coisa. E aí a gente tem uma queijadinha. Tá muito cheirosa. E a gente vai provar. Além disso, olha o que o Lucas pegou. Meu cheiro está muito cheiroso. Tá muito cheiroso. É um sorvete de queijo com provolone e goiabada. E essa é a minha queijadinha. E a gente vai provar neste momento especial. Tá muito cheiroso. Olha, parece gostoso. Parece gostoso. Tá bonita? Tá boa? É igual a dessa casa. É igual a da minha casa. É que pariu. Deixa eu experimentar, porque eu nunca comi uma queijadinha boa. Tudo cheio de coco dentro. Não é muito bom? Agora o meu sorvete de queijo com goiabada. Você acha que vai ser bom ou ruim? Eu acho que você vai amar. E eu não tanto. Você não gosta de goiabada? É, até isso, gente. Eu não gosto de goiabada. Maravilhoso. P*** que pariu. Nossa senhora. Não é muito bom. Nossa. Agora com o provolone. Como chama quando é assim? Chips. Chips. Esse é mais estranho um pouco, porque é bem forte o provolone. Gostou? Tem uns pedaços de queijo? Tem. Raladinho. Agora é mais ou menos de meio. A gente tá indo nadar. A gente não almoçou. Porque a gente tomou café mil quilos. Aí a gente foi lá na loja de doces e comeu mil quilos. E aí a gente tá sem fome. Aí a gente vai nadar. Depois a gente come uma porçãozinha. Aqui na pousada tem umas porçõezinhas. Que aí você paga. Acho que a gente vai comprar uma porçãozinha de fácil. E aí agora a gente vai lá nadar. Tô bom. Tô amando nada. O Lucas ontem me ensinou dar uma ponte. E ontem eu consegui. Só que hoje eu já não sei mais. Mas ele sabe. E ele vai mostrar. Oi, gente. Agora que horas são? 9h15. Agora são 9h15 do sábado. E a gente chegou aqui ontem. Meu cabelo tá totalmente cinza. Perdeu totalmente a cor. E a gente tá muito cansado. A gente nadou muito hoje. A gente andou bastante também. Eu fiquei fazendo micagem na grama também. E não dorme não, viu? Depois fica lá. A gente ficou muito tempo na piscina. E fazendo muita micagem. O Lucas ficou plantando bananeira. E dando mil pontas. E eu fiquei tentando dar ponta. Fazendo tudo errado. Eu tô tudo dolorida. O Lucas também. A gente tá morto. Aí a gente tá até sem fome. Porque como a gente queria ficar na piscina. A gente ficou comendo as coisas do bar, sabe? Aí a gente comeu pastel. Comeu tilápia. E aí a gente pegou só um suco natural. E um quiche pra dividir. Só pra não ficar sem comer. Porque a gente tá realmente sem fome. Aí a gente veio aqui na Alameda Catarina. Que é um espaço aqui de brotas, ó. Bem legal. Aí tem algumas partes aqui. Igual essa parte aqui. A do areia que encanta. Que é uma outra pousada que tem. E lá pra baixo. Tem um restaurante. E aqui onde a gente tá. É como se fosse uma cafeteria, sabe? Aqui em cima, ó. Tinha um restaurante mexicano. Muito bom, Guadalupe. Se você está vendo isso. Por favor, volte. O Lucas tá suave ali. Tomando um suquinho. Pediu uma limonete suíça, né? Eu um suco de camaracujá. E a gente pegou esse quiche de frango também. Também gostoso. Bom dia, gente. Hoje é domingo. Nosso terceiro e último dia em brotas. A gente não vai ficar o dia inteiro. O check-out é o meio-dia. E assim, amanhã é a vida normal, né? Então a gente tem que sair daqui por volta do meio-dia mesmo. A gente tá indo tomar café. Agora são nove horas da manhã. A gente vai tomar café. Se reabastecer. Arrumar um quarto que tá em uma zona. Pra gente poder voltar pra casa. Eu não estou feliz com isso. Você está? Não, não tô feliz com isso. Valeu super a pena. Não quero ir embora. Mas é isso. Tem que comer pra... Os arpa! Que depois é a vida normal. Tá bonito o dia. Péssimo dia pra ir embora, não? Péssimo dia pra ir embora. Muito lindo o dia. Não se passa aqui. Tem que comer pra ir embora. Viu embora. Vai embora. Não pode comer. Viu embora. Viu embora. Seja me embora. Viu embora. 2016 bat. O que é isso?